A decisão de um juiz de suspender a entrada de venezuelanos por terra no Brasil foi anulada pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. Em sua decisão, ela afirmou que as dificuldades para acolher os refugiados não justificam a aplicação da solução mais fácil de fechar as portas. A entrada de venezuelanos no Brasil por terra na fronteira norte no estado de Roraima havia sido suspensa na segunda-feira, segundo informação da Polícia Rodoviária Federal, a AFP. Um juiz federal havia determinado no domingo que a entrada fosse suspensa até que um número maior de imigrantes fosse transferido ao interior do país. A entrada terrestre na fronteira norte é o principal ponto de chegada ao Brasil para milhares de venezuelanos que deixaram seu país mergulhado em uma grave crise política e econômica. Boa Vista, capital de Roraima, foi a cidade que recebeu o maior número de pessoas. Cálculos oficiais estimam em 25 mil o número de venezuelanos que estão na cidade de cerca de 330 mil habitantes.